Fala galera do canal, beleza? Tranquilidade com todos vocês? Show de bola, né? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente tá trazendo aí uma novidade aqui pro canal A gente tá gravando aí o drone DJI Mini 2 Galera, pra quem se interessar em comprar um drone igual a esse Eu vou tá deixando o link na descrição, certo? Vou tá deixando aí os acessórios também, cartão de memória, né? Pra quem se interessar em comprar Beleza rapaziada? E o vídeo de hoje aí é um vídeo já bem conhecido aqui do canal, né? Que é a respeito de manobras, né? De carreta E galerinha, no momento aí da gravação Eu tinha colocado o drone aí pra fazer essa gravação, né? E o detalhe que eu perdi aí, que era pra mim ter jogado pro lado da esquerda, pessoal Pra vocês pegarem a visão de onde a carreta vai ficar E acabou que de onde a gente tá vendo aqui, ó O telhado ali da casa, ali onde é a oficina Do nosso amigo Marcílio Vou tá deixando aqui o contato dele também Pra quem precisar de serviços de mola, né? Serviços em gerais aí pra veículo de grande porte Ele faz tudo lá, entra em contato com ele aí E eu tenho certeza que ele vai fazer um excelente atendimento aí com vocês Beleza? Então, voltando aqui ao vídeo, né? Ele, eu tava, era pra me ter colocado o vídeo Pelo menos aqui na frente Pra vocês repararem aonde a carreta vai ficar E eu acabei não pegando, né? Esse, esse, esse momento aí É, devido eu tá manobrando E eu não me atentei a filmagem Que o, 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 a imagem que eu tava pegando aqui pra vocês Beleza, galera? Mas já já a gente termina a manobra E eu puxo o drone um pouco mais pra cima, né? Pra vocês, é, verem aí aonde vai ficar a carreta Então é isso, rapaziada A gente já tem costume, né? De tá trazendo vídeos de manobra aqui E esse daí foi mais um vídeo a respeito Com a novidade que a gente tá gravando por cima, né? Agora E é isso aí Então eu vou deixar vocês curtindo aí a, a manobra Desde já eu peço pra que Quem tiver gostando do vídeo aí, né? Se, se, se for do agrado de vocês Esse tipo de filmagem É, deixa aí o, o joinha, né? No vídeo, deixa aí os comentários aí Com alguma dúvida que vocês É, porventura possam ter E é isso, galera Quem não foi inscrito, se inscreva no canal E eu gostaria aqui também de agradecer a todos, né? A gente já está aí com quase 10 mil inscritos Né, galera? Então é isso, né? Faz parte É, tudo aí é É agradecimento aí, né? Em primeiro lugar a Deus E depois a vocês aí Que estão acompanhando aí o canal Então tá aí, rapaziada Essa era a imagem que era pra mim ter pegado, né? E como eu estava manobrando Eu não me atentei A pegar esse ângulo aí Pra mostrar pra vocês aí O momento da manobra Então nesse dia aí A gente tinha ido deixar Essa carreta Que eu acabei de manobrar Então Podem reparar aí Que eu estou saindo A carreta está ficando Né, a gente fez o desengate aí E já vai engatar É, nessa do meio aí Tá, galera? Como eu falei pra vocês Nosso amigo Marcílio aí, né? Ele trabalha fazendo manutenções aí Em serviço de mola, balança Entre outras coisas, tá, galera? Então quem precisar desse tipo de serviço aí Mecânico É, entrar em contato com ele aí Que eu tenho certeza que Você será muito bem atendido Então tá aí, pessoal É, a gente já fez o engate aí, né? Então esse momento aí É Eu estava Puxando o drone aí Pra pegar uma visão melhor, né? Uma espécie de zoom out aí Muito pequeno, né? Só mesmo pra mostrar aí a visão Então essa era a imagem Que era pra mim ter mostrado No começo do vídeo Pra vocês pegarem É A visão lá Da onde ficou a carreta, né? Mas é isso, galera É A gente já deixou uma carreta E tá A gente pega a outra, né? E agora É Finalizar aqui o vídeo Como vocês podem ver Eu já estou Tirando a carreta já E é isso, galera Então eu espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo aqui do canal Se tiver gostado Deixe aquele joinha, né? Inscreva-se no canal Você que não é inscrito E é isso, rapaziada Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo aí Beleza? Valeu!